Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o Thiago Henrique. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os limites de idade nos concursos das Forças Armadas. Então, antes de mais nada, se você não me segue no Instagram, não esquece, hein? Thiago Henrique, underline Elite News. Você vai gostar muito dos conteúdos que eu trago para vocês. E nesse vídeo aqui, eu vou comentar um vídeo que foi feito pelo professor Paulo Pereira. Ele tem um canal bem bacana aqui no YouTube, chama Equaciona Matemática, tá? Ele fez um vídeo esses dias, no dia 26 de julho, falando sobre a idade máxima dos concursos da ESA e da EA. E o título é Por que não aumentar esse limite? Eu cheguei até esse vídeo através de um comentário que foi feito em um dos meus vídeos. Um dos meus seguidores, um dos meus inscritos, indicou o vídeo do professor Paulo Pereira. Eu fui lá assistir todo o vídeo do professor. Eu achei bem interessante porque ele fala da experiência dele, né? Que trabalha há mais de 15 anos, 16 anos, se não me engano, com jovens que vão ingressar nas Forças Armadas, que querem ingressar nas Forças Armadas. E ele fala que muitos desses jovens perdem a oportunidade porque, de repente, começam a estudar tarde demais, ou porque não tinham conhecimento dos concursos militares. E aí só começam a se preparar depois que já passaram no prazo e tudo mais, né? Eu achei bem bacana esse posicionamento dele. E, inclusive, tem um comentário que até foi fixado por ele, né? Do Raul Reinault. Não sei se eu pronunciei corretamente o nome. Mas ele fala o seguinte. Concordo, professor. Fiz contato com a ouvidoria do comando do Exército porque achei inadmissível ser barrado nesse PSEX por conta da idade. E a resposta, resumidamente, foi. A profissão militar, por sua natureza e peculiaridade, possui características que impõem exigência de rigidez físicas e de limites relacionados à idade, na medida em que não se pode exigir, a partir de certa faixa etária, determinados esforços físicos inerentes ao militar, os quais são intrínsecos às funções que exercem ao longo de todo o tempo e que permanecem no serviço ativo. O Raul aí colocou a opinião dele. E eu queria... Alguns seguidores também perguntaram a minha opinião no Instagram. Eu vou, através desse vídeo, falar um pouco do que eu entendo, qual que é a minha opinião, e um pouco do que eu entendo pela minha experiência de pouco mais de nove anos no Exército Brasileiro. Então, vamos lá. Na resposta que o Raul recebeu aqui, que a carreira militar exige algumas características relacionadas à idade máxima dos seus militares, que foi a resposta que ele recebeu da ouvidoria do comando do Exército. Eu concordo, em partes, com essa resposta. Por quê? Sim, o militar tem uma exigência física, principalmente se ele é de uma área combatente, ele serve no batalhão operacional, ele tem, sim, uma exigência física superior a outras profissões. Isso é fato, tá? A gente não pode negar isso. Agora, o militar, à medida que ele vai ficando mais antigo, seja um sargento, seja um oficial, ele vai passando a desempenhar funções, a desempenhar atividades que não exigem tanto da sua capacidade física. Então, por exemplo, um subtenente, um militar que se formou na ESA e que já está lá com seus mais de 25 anos de serviço, ele normalmente não desempenha atividades que exigem tanto da sua capacidade física. Os oficiais, a mesma coisa. Depois ali de major, coronel, tenente coronel, coronel, o militar, ele não desempenha atividades físicas, ele não sobe com o pelotão morro, né? Lógico, existem comandantes de pelotão e comandantes de brigada e comandantes de divisão que vão junto com a tropa. Isso é fato, tá? Eu não estou dizendo aqui que não existem. Existem, sim. Só que o militar, ele não tem, ele não pratica aquilo diariamente. Ele não está lá comandando um pelotão, comandando um GC diariamente. Então, e a gente pode observar pelos generais, né? Os generais, normalmente, eles, geralmente, têm mais de 30 anos de serviço, tá? Então, eu acredito que sim, seria possível aumentar a idade dos concursos da ESA, do concurso da EAA, dos concursos militares em geral, nesse PSEX. Quanto tempo, né? Lógico que deveria existir um estudo, né? Mas, um, dois anos, de repente, permitir que o jovem, até os seus 24 anos, faça o concurso da ESA, eu acredito que não iria causar nenhum tipo de desajuste ali no plano de carreira militar, mesmo porque a gente sabe que a tendência da nossa população é que ela fique cada vez, ela viva cada vez mais e viva bem, com saúde, né? Eu, por exemplo, tenho amigos que têm 60 anos de idade e que eu não consigo correr longa distância junto com eles, tá? Então, se o militar, ele tem hábitos saudáveis durante a sua vida, com certeza ele vai chegar ali aos seus 50, 60 anos de idade, podendo, sim, desempenhar atividades que um coronel, que um general, que um major, que um subtenente, que um primeiro sargento desempenhariam, tá? Então, eu acredito que sim, seria possível. Agora, como, né? O professor Paulo Pereira até pediu para o pessoal compartilhar o vídeo dele. Como que isso poderia ser feito? Aí, né, isso eu acredito que tem que ser algo que, como o professor falou, parta das autoridades, né, do nosso Congresso, parta, de repente, do Presidente da República, do alto comando do Exército, isso aqui, para que seja mudado, realmente teria que vir de cima para baixo, né, como a gente fala no Exército. Mas, eu achei bem interessante, inclusive, queria parabenizar o professor por levantar essa questão, né, levantar esse tópico, que eu acho muito importante. Tem muito jovem que perde a oportunidade porque descobre o que é ESA com 25 anos, com 26 anos, descobre o que é SPSEX com 22 anos e já não tem mais a possibilidade de fazer a prova, como é o caso do Raul, né, que ele falou aqui no comentário, tá? Então, essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha aí, tá? Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Não esquece de me seguir no Instagram e deixe a sua opinião aqui abaixo. De repente, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, beleza? Então, fé na missão. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.